Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais a um Comunica Fipecaf. Hoje estou com o senhor professor Paulo Mahacini, nós vamos falar sobre desafios e oportunidades do mercado de seguros e previdência. Vou falar brevemente o currículo do professor Paulo. Ele é engenheiro eletrônico pelo ITA, ele é mestre em engenharia aeronáutica pela ANSA em Paris, pós-graduado em administração de empresas pela FGV de São Paulo, vice-presidente do Conselho Superior da ANSP, membro do Conselho de Ética da CNSEG, membro do Comitê de Auditoria de Empresas de Seguros e Resseguros, professor e palestrante em cursos na área de seguros, atuou como executivo da área de seguros antiga AGF por mais de 40 anos, tendo ocupado vários cargos entre eles, presidente do Conselho de Administração, presidente, vice-presidente, diretor financeiro e de tecnologia e participa desde 1995 em vários organismos de representações das seguradoras, como presidente da FENSEG, presidente da CINSEG, vice-presidente e diretor da CNSEG e diretor da FENAPREV, da FENASAÚDE e diretor da ABCSI. Meu nome é Estevam, eu sou coordenador do curso de pós-graduação em gestão de seguros e previdência aqui da FPCAP. Professor, vamos começar. A presença do Brasil no mercado internacional de seguros e previdência, como é que funciona? Bom, boa noite a todos, boa noite. Estevam, muito obrigado pelo convite e participar aqui. Eu sou um entusiasta do mercado de seguros, então vou tentar transmitir aqui algumas ideias. O Brasil, nós reclamamos muito dizendo que o Brasil tem uma pouca penetração no mercado de seguros. Na realidade, se você pensar, o PIB mundial é da ordem de 80 trilhões de dólares e o PIB brasileiro é de mais ou menos 5 trilhões. Quer dizer, o Brasil hoje em dia é, desculpe, 2 trilhões, é o oitavo PIB mundial. E em termos de seguro, nós somos a 12ª posição. Então, pelo menos se compatível com a posição do PIB, nós temos que crescer. Nós estamos crescendo, já éramos 14º ano passado. Eu acho que tem vários fatores para a gente considerar nesse segmento. Você pensar, para mim, o importante não é tanto, o pessoal fala muito em classificação do PIB, fala muito também em quanto representa em relação ao PIB, nós representamos mais ou menos 4% do PIB. Para mim, o fator mais significativo é quanto representa o seguro per capita, porque isso quer dizer quanto é que o brasileiro gasta para a sua segurança. E a média dos países mais desenvolvidos é da ordem de 5, 6 mil dólares per capita por ano de seguros e o brasileiro gasta 400. Então, nós estamos em um longo caminho a percorrer. É verdade. O Brasil passou por períodos no passado, nós que, eu que vivi, como você falou, 40 anos nesse segmento, nós tínhamos restrições grandes às companhias estrangeiras, nós tínhamos restrições, era o Instituto de Resseguro do Brasil que fixava as tarifas. Eu acho que a partir da década de 90, isso foi liberalizando. E eu mesmo trabalhei numa companhia há muitos anos que hoje chama Allianz, que na época chamava Brasil Seguro, depois AGF, e nós não podíamos ter mais do que 50% do capital, como nos bancos também. A partir da nova Constituição, década de 90, o governo Collor, a gente não gosta muito de falar, mas foi ele que começou isso. A gente abriu, né? O governo Collor abriu e hoje em dia, para você ter uma ideia das empresas maiores de seguro do mundo. Se a gente pegar as 15 maiores seguradoras do mundo na lista da Forbes, 13 delas estão no Brasil. Poxa, interessante. Então, a única que não estão aqui, quer ver, olha, é a Ping Yang, que é uma chinesa, que qualquer dia vai chegar também, né? Daqui a pouco ela está por aqui. Daqui a pouco. E aí uma outra companhia, que é a Hartford, que é uma companhia americana muito focada em seguros americanos. As outras estão todas aqui. Os maiores atores estão aqui no Brasil. Então, isso dá uma esperança para a gente. Agora, o que eu acho importante é o seguinte. O número que eu gosto, infelizmente aqui nós estamos falando, não dá para mostrar o gráfico, mas tudo bem. Eu posso mandar o gráfico depois, se vocês quiserem. Um gráfico que eu gosto muito, que é o seguinte, que ele mostra a penetração de seguros num eixo e qual é o índice de desenvolvimento humano, o IDH, no outro eixo. O IDH, como vocês sabem, é um mix, uma média ponderada entre o índice de educação, o índice de longevidade e a renda per capita. E o Brasil está mais ou menos situado em torno de 73 nesse índice. Nós estamos no nível da Rússia, mais ou menos, mais ou menos no nível da China. Os países que são novos também, como a Coreia, embora seja um país antigo, mas a Coreia começou depois da guerra da Coreia, que ela começou a se desenvolver, Austrália, Canadá, países que são recentes, tem o IDH da ordem de 90, mais ou menos. Então, você tem uma correlação direta entre o IDH e qual é a penetração do seguro no PIB. A conclusão que eu chego a isso é a seguinte, para desenvolver o nosso mercado de seguro, a gente precisa desenvolver educação. É verdade, né? Educação básica. É educação básica, educação de seguro, educação de... mas em geral, né? Eu acho que mesmo na área de seguro, você conhece bem, né? Nós, geralmente, o pessoal da minha geração entrava em seguro por acaso, né? Eu era diretor de informática de um grupo, de repente me chamaram lá para ser diretor de tecnologia da companhia e eu acabei fazendo carreira, mas eu nunca tive uma formação formal em seguros. Eu fui fazendo vários cursos dentro da minha... Hoje em dia, os alunos têm a chance de terem cursos de formação, principalmente MBAs e cursos de especialização, que dão uma visão ampla, né? Então, o que faz que os alunos antigamente, os funcionários de companhia de seguro antigamente eram muito focados no ramo que ele aprendeu a trabalhar. Aprendeu o transporte, fez o seu transporte. Hoje, com esses cursos de especialização, a gente consegue dar uma amplitude maior, né? Então, acho que o nosso esforço está por aí para a gente atingir o nível internacional. Entendi. Participantes, não se esqueçam que ao final, vocês podem fazer perguntas, né? via o Instagram e via o Facebook. Tá ok? Professor Paulo, e o mercado de seguros e previdência específico no Brasil? Como é que ele está hoje e como ele pode esperar isso mais para frente? É, o mercado no Brasil nós costumamos dividir em quatro grandes segmentos, né? Até isso gerou quatro, mais ou menos uns 15 anos atrás, foram criadas quatro federações separadas que juntam na confederação que a CN segue, né? Então, nós temos um segmento que é capitalização, apresenta mais ou menos uns 20 bilhões por ano. Capitalização é mais uma espécie de poupança ligada a um sorteio, né? Um produto que não dá para caracterizar exatamente como seguro puro, né? Mas que supra algumas necessidades. Por exemplo, a fiança locatícia, que é um produto que o pessoal acha caro, tem algumas companhias que fazem um produto ligado à capitalização, você substitui a calção por um depósito na capitalização e ainda tem, se tiver sorte, de vez em quando é sorteado. Esse é um eixo, né? Outro eixo importante é o eixo de vida, né? Que a gente chama de seguro de pessoas, que aí é subdividido em duas categorias, uma subcategoria que é a de previdência, que são produtos de acumulação, onde a pessoa acumula e depois de algum tempo ela ou resgata o valor ou ela transforma em renda, mas é um seguro que na realidade a pessoa funciona mais como um fundo de investimento acoplado no futuro a uma aposentadoria, né? Dentro do vida tem uma subcategoria que é o vida propriamente dito, né? Vida individual, vida coletiva, que é o segmento que está crescendo, o segmento está hoje mais ou menos do tamanho do segmento de automóvel. Então, o brasileiro não pensa muito em fazer seguro de vida, né? Porque acha que é negócio, ah, se eu morrer, quem ficar que se vire, né? Mas hoje em dia eu acho que o pessoal está mais consciente, né? Tem um segmento que a gente chama de ramos elementares, pode ser chamado também em inglês a sigla é PNC, né? Property and Casualty, né? Que engloba tudo que é seguro de propriedade e tudo que é seguro de responsabilidade, né? Isso aí engloba, eu fui presidente dessa federação de ramos elementares, engloba, você tem uma ideia, eu tinha lá umas 20 comissões técnicas trabalhando no negócio, porque tem, engloba responsabilidade civil, engloba automóvel, engloba rural, engloba seguro de garantia estendida, engloba todos os produtos que não sejam propriamente vida, ligados à vida ou acumulação, né? E o quarto segmento, né? Então nós vimos capitalização, vida, ramos elementares, saúde. Saúde, saúde é metade do mercado, é saúde, que é um... É um mercado que, por incrível que pareça, ele está crescendo muito também, né? Você tem uma ideia, hoje nós temos, da ordem de 45 milhões de pessoas que estão seguradas em plano de saúde, temos praticamente um quarto da população só que está coberto por plano de saúde, né? Os outros três quartos estão dependendo do governo. Os três quartos estão no governo dependendo do INSS. É, algum outro motivo. Esse nicho de seguro de saúde, você vê, porque antigamente também não poderia ter capital estrangeiro dentro dessas empresas. A partir da venda de uma operadora, começou-se a abrir esse mercado, né? E estão vindo grandes operadoras de países mais desenvolvidos para o Brasil. Você acha que esse mercado, vindo esses concorrentes, né, para o Brasil, você, na sua opinião, esse mercado, ele vai expandir ainda mais? Eu acho que sim, viu? Eu acho que o problema que nós enfrentamos no Brasil, no saúde, né? Eu fui, durante algum tempo também, nós temos, a Allianz tem uma companhia de saúde, eu fui presidente da companhia e fui diretor da Fena Saúde por um tempo, né? O grande problema nosso do saúde foi uma lei feita no final da década de 90, por um, não vou falar o nome dele aqui, um candidato que era candidato a presidente da república, que fez uma lei, digamos, altamente, seria pró-consumidor, mas é complicado esse conceito de pró-consumidor, porque quando a lei amarra muito a iniciativa privada, ela acaba se votando contra o consumidor. Então, o marco legal que nós temos hoje impede as companhias de trabalhar praticamente em seguro individual, porque elas são amarradas, quem trabalha em saúde individual, é amarrado a um reajuste feito pela ANS e, como você sabe, a inflação médica vai muito acima disso, na experiência de todos nós, você vai no médico, antigamente o médico batia aqui, escutava com estetoscópio, agora manda fazer uma tomografia, né? Então, o custo é muito alto. A única maneira de controlar esse custo, no meu entender, pode ser que eu esteja errado, é você fazer como outros países fazem. Eu tenho, por exemplo, um filho que mora na Austrália. Na Austrália, como os países de tradição anglo-saxão, Canadá, a mesma coisa, você não vai a um especialista antes de passar por um clínico geral. Então, na realidade, o que faz falta no Brasil seria um mecanismo para você ter uma filtragem, para você realmente encaminhar só os casos que necessitam. Agora, o brasileiro criou o hábito, ele está com a unha encravada, vai ao Einstein, auxílio libanês e a companhia, e o seguro de saúde é que tem que pagar. Essas companhias que você mencionou, elas não estão entrando em seguro, propriamente dito, elas estão entrando em administradora de plano de seguro, que eu acho que é mais viável. Porque aí o camarada tem um hospital, você tem um exemplo aqui em frente, não é a estrangeira, é um grupo brasileiro de sucesso, a Prevent Senior, sem fazer propaganda, mas em todo caso, é um grupo que, na realidade, o modelo deles, como é que é? Você só trata com o médico deles, você só faz análise clínica no hospital deles, no laboratório deles, então eles conseguem controlar o custo. Eu acho que esse é o modelo para o qual nós vamos ter que convergir e importar essas companhias. Por exemplo, uma companhia muito forte lá na Austrália é a Bupa, que é uma companhia inglesa. Você tem um shopping center, você tem um ponto de atendimento da Bupa. Você está lá com um negócio, você passa no shopping center, como tem agência bancária, tem uma agência da companhia de saúde também. Então você pode, aconteceu comigo lá, para ter que comprar um medicamento, aí me disseram, ah, não, só pode ir com receita. Mesmo não sendo segurado da Bupa, eu entro lá, o médico me atende e me dá a receita. Então, eu acho que esse é o modelo que nós vamos ter que ir. E tem aí um mercado enorme para crescer em saúde, eu acho que realmente o céu é o limite. O mercado de saúde é um mercado muito complexo, passa por várias reestruturações no Brasil e vamos deixar para a próxima vez a gente entrar um pouco mais, porque merece uma atenção especial. E se chamar talvez alguém mais especializado. Não, mas que o senhor eu acho difícil. Me conta uma coisa, professor, e como é que andam os aprimoramentos dos produtos atuais no Brasil? Como é que está andando isso? A gente vê algumas regulamentações diferentes para autos, para seguros-vidas, não-vidas. Como anda esse amadurecimento para que esse mercado possa crescer? Vamos pegar ramos elementares, seguro de propriedade, responsabilidade. Metade desse mercado hoje em dia é automóvel no Brasil. É só automóvel, professor? Ou é automóvel em moto? Automóvel em moto. É um mercado de 64 bilhões, 65 bilhões de reais ano e metade desse mercado são automóveis em moto. Agora, moto é... Você tem uma ideia? É um número interessante, uma coisa que a gente fala muito. Ah, no Brasil só um terço da frota é segurada. É um número mágico que todo mundo cita por aí, né? Só um terço da frota é segurada. Na realidade, a frota brasileira registrada é da ordem de 50 milhões de veículos e nós temos 15 milhões de veículos, então mais ou menos o número casa. Só que em automóvel você tem um número muito maior do que isso. E em moto você tem menos que 20% das motos seguradas. Então, você está fazendo uma média de cabeça na geladeira, pé no forno, na média é um terço. Mas na realidade, automóvel, se você pegar, subdividir em automóveis novos, praticamente 80% dos automóveis, ou 90% dos automóveis novos são segurados. O que nós temos que atingir no mercado são as pessoas que têm carros mais antigos, porque aí o valor da peça, de repente, fica maior do que o valor do... Na hora da reposição, as companhias hesitam fazer isso. Então, ainda na minha gestão, quando eu estava na Fenseg, nós conseguimos uma coisa que já vinha lá do tempo que a Porto Seguro tinha começado, a lei do desmanche, que você tem um desmanche oficial. Então, tem empresa, a Porto Seguro tem um desmanche oficial, onde você tem os carros recuperados de desastre. Por exemplo, o cara levou uma pancada do lado esquerdo, que acabou com o lado esquerdo do carro dele, mas o direito está bom. Você vai lá, desmonta a porta, desmonta o paralama, desmonta peças que não sejam de segurança, passa por uma certificação e pronto, você pode reparar o carro com peças que são, digamos, recuperadas. Ou peças também. Você sabe que se você comprar um farol que leva o logotipo da companhia produtora do teu carro, custa três vezes mais caro do que o mesmo farol feito pela mesma empresa, que você compra como genérico. A mesma coisa que o medicamento genérico. Então, acho que o automóvel tem um desenvolvimento grande nesse sentido. Outro eixo importante, desenvolvimento do automóvel, acho que nós vamos assistir. Uma das companhias que vai começar agora a operar nisso, uma plataforma, na realidade, a ThinkSag, é o pay-per-use, que a gente fala, pagar pelo uso que tem. Então, a Porto Seguro já tem um aplicativo que chama Trânsito Mais Gentil, o trânsito, alguma coisa, onde você se compromete a ligar o teu celular e a companhia vai te acompanhar. Tem um Big Brother lá que te acompanha. E a partir daí, ela pode tarifar de uma maneira mais precisa, sem te perguntar, você usa para a faculdade, não usa para isso. Ela sabe exatamente qual o teu comportamento e pode tarifar em função disso. E essa, pelo que eu entendi, esse modelo que eles vão lançar agora, o mês que vem, seria assim, você vai ter um pagamento mínimo de R$100 por mês, por seguro, e depois você tem um acréscimo em função do uso que você tem. Não é nenhuma invenção isso. Eu morei na França há 10 anos e trabalhei numa empresa, eu trabalhava como engenheiro, e o seguro do meu carro era seguro só para eu ir para casa e tudo mais, que era o meu seguro pessoal. E quando eu tinha que, quando eu ia fazer alguma visita técnica para um cliente, eu falava para a secretária, a secretária preenchia lá um formulário e mandava para a companhia de seguro. Quer dizer, é uma coisa de tecnologia antiga, mas o conceito é o mesmo. Então, eu acho que em automóvel, a gente tem muita coisa a caminho. Tem uma companhia que acabou de lançar aí também um negócio de seguro, uma reparação abaixo da franquia. Tem muita coisa que eu acho que vai acontecer. Embora automóvel, talvez a gente volte a esse assunto mais tarde, vai ter uma desruptura no mercado muito grande. Outros mercados que eu vejo, por exemplo, em ramos elementares, seguro residencial. 10 a 15% só dos brasileiros fazem seguro da residência. Qual é o raciocínio do brasileiro? Ele fala, ah, poxa vida, se o seguro do meu carro, meu carro custa, sei lá, 50 mil reais e eu pago 3, 4 mil reais para o seguro do meu carro. Se eu vou segurar minha casa, que vale muito mais, vai ser muito mais caro. É engano, não é? Porque a probabilidade de ocorrer um sinistro numa casa é da ordem de um por mil. Então, você faz um seguro residencial por 300, 400 reais. Então, eu acho que é uma coisa que também tem um grande campo para desenvolver. Uma área que eu acho fenomenal para desenvolvimento do Brasil é o rural. Você sabe que 25% do PIB brasileiro é gerado e as exportações brasileiras são essencialmente na área rural. Exato. E só 15% da superfície agrícola do Brasil é segurada. Nossa. Então, no Chile é mais de 50%. Nos Estados Unidos, em países mais desenvolvidos, isso chega quase a 100%. Então, você tem aí um campo, tanto que o seguro rural está crescendo a ordem de 12% ao ano, mais ou menos. Então, eu acho que essa é uma outra área. E por aí vai, porque tem tanta coisa que eu acho que nós vamos esgotar o tempo aqui. Na área de vida, vamos falar de vida? Vou falar um pouquinho de vida. Vou falar um pouquinho de vida. Vida é o seguinte, o Brasil viveu, até o período de alta inflação, vivia quase que impossibilidade de ter produtos de vida, porque o produto de vida é uma coisa a longo prazo. O camarada contrata hoje, mas a expectativa dele, você tem a expectativa que isso dure 30, 40 anos, o período dele, de vida laboral dele, ele queira proteger a família. No período que nós tínhamos inflação muito elevada, isso ficava inviável, porque você tinha que corrigir o valor da importância segurada e corrigir também a prestação. Depois de 96, a coisa começou a estabilizar, mas ainda assim o pessoal não sentiu muito a necessidade, porque aí estourou a questão do PGBL e depois do VGBL. Então o pessoal começou a colocar o dinheiro, a sensação é sempre aquela assim de, poxa, se eu boto o dinheiro no seguro de vida, eu não vou recuperar nada. Quando eu boto no PGBL, eu recupero. Aí é uma conta matemática simples a fazer, que as pessoas não fazem. PGBL você recupera porque você está capitalizando o valor seu mesmo. Quando você está fazendo o seguro de vida, você está pagando um milésimo do valor da conta que você está... Então você está pagando um valor muito menor. Então o que acontece na maioria dos países desenvolvidos é que o seguro que a gente chama de Universal Life, que aqui no Brasil estamos falando muito, que vai, provavelmente agora vai sair, é um seguro onde quando você é jovem, você tem uma probabilidade pequena de falecer, então você tem uma taxa baixa. Aí você vai acumulando e a tua taxa vai crescendo ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, se você tiver acoplado nesse produto, um produto de tipo PGBL de capitalização, você vai acumulando também um valor. Quando você chega na idade mais avançada, você já acumulou bastante, então você precisa menos, a parte do seguro de vida propriamente diminui. Então no momento que você está com a taxa que seria mais elevada, porque só para dar uma ordem de grandeza, uma pessoa de 20 anos de idade mais ou menos, pelas tábuas atuariais, tem uma probabilidade de falecer no ano, em um ano, de 0,5%. Uma pessoa na minha faixa etária, por exemplo, tem a probabilidade de 1 a 2%. Uma pessoa de mais de 90 anos tem a probabilidade de 10%. Então se você for tarifar o negócio, você vê que teria que aumentar, então você tem que acoplar isso a um período de acumulação. O que aconteceu no Brasil é que os produtos de tipo PGBL e VGBL foram imaginados, pensando no consumidor, não vai entender que tem que ficar muito tempo no produto, mas foram imaginados com um período de resgate muito curto. A nova superintendente da SUSEP, a Solange Vieira, vem da ANAC, mas além da ANAC, ela passou pela PREVIC, ela foi superintendente da Previdência e ela foi também gestora de dois fundos de pensão, de forma que ela tem uma visão mais de fundo de pensão e de realmente longo prazo. Ela já anunciou, primeiro vamos fusionar, está aí em tratativas a fusão da PREVIC com a SUSEP. Você tem uma ideia, ela terá que administrar ativos, quer dizer, sob a gestão dela, ativos de dois trilhões de reais, porque as seguradoras têm um trilhão de real e as fundos de pensão têm outro trilhão de reais. Então são dois trilhões de reais. Você conhece bem o mercado financeiro, a Anbima, por exemplo, todos os fundos de investimento têm mais ou menos cinco trilhões. Exato, bastante coisa. Você vê que nós temos praticamente quase, não é bem a metade, mas 40% do mercado de fundo de investimento está na mão de fundos de Previdência. Eu acho que a reforma da Previdência, vindo ou não vindo, que isso é um debate político que eu não quero entrar nele aqui, mas eu acho que, de qualquer forma, sensibilizou o brasileiro que ele precisa fazer uma poupança para isso. Então eu acho que esse mercado vai crescer e eu acho que vai fazer crescer também o mercado de vida. É, na minha opinião também é essa. Acho que o mercado vai crescer conforme o mercado vai se amadurecendo, as pessoas vão se informando mais e vão se entendendo mais sobre o assunto. Na minha opinião é essa mesmo. Ela vai crescer. E o produto tem que ser vendido também por pessoas mais especializadas. E voltamos ao problema da educação. O seguro de vida geralmente é vendido muito em guichê de banco, nada contra o guichê de banco, mas realmente o camarada lá tem um leque de produtos para oferecer, uma hora ele oferece isso, oferece outro. O produto de vida, na realidade, na maioria dos países do mundo, é o corretor especializado no assunto, que o cara tem que fazer. Algumas companhias já fazem isso aqui. Não vou citar o nome, mas duas ou três companhias de capital estrangeiro já fazem isso. Quer dizer, mandam um financial advisor, o nome é meio pomposo, mandam lá um assistente que vai lá e fala, escuta, quanto é que custa a escola do teu filho? Quanto tempo o teu filho vai ficar ainda na escola e tudo? Com isso ele monta uma planilha e faz um seguro adequado à tua necessidade realmente. Eu acho que isso é um campo que eu acho que vai ter muito futuro. Com certeza. Não esqueçamos que as matrículas para o curso de pós-graduação em seguros e previdência estão abertas no nosso site, www.fipkf.org. Professor, e quais são as propostas para o futuro, para o desenvolvimento do seguro popular, micro seguro, vida universal? É, eu acho que vida universal está no forno há muito tempo. O que eu percebo é tal negócio, nós estamos no início do primeiro tempo do governo atual. Então, o que a gente está vendo aí, o pessoal está lá vendo como é que joga para o gol. Mas, na área especificamente de seguro, eu acho que os sinais são muito positivos, porque a Solange, que é a nova superintendente, já sinalizou várias coisas que eu acho interessante. Uma delas é esse alongamento do prazo dos fundos de previdência, de maneira a fazer com que realmente a pessoa poupe para a previdência dela. Isso vai gerar uma necessidade também das pessoas pensarem mais no seguro de vida que é acoplado nisso aí. Sim. Isso aí. Eu acho que a outra coisa que ela sinalizou, aliás, sinalizou, não, já lançou, está em audiência pública, é o registro eletrônico das apólices, que é uma coisa também que você que trabalha no mercado financeiro vê bem. Hoje em dia, você já viu um CDB na sua vida? Ah, não. Não, você nunca viu um CDB, não é tudo, você tem o CTIP, é tudo virtual, não é? Então, por que a apólice de seguro tem que ser uma papelada do diabo e tudo mais? Realmente o registro eletrônico das apólices, hoje que todo mundo pode acessar pelo seu celular, pelo seu assistente pessoal, pelo computador, né? Então, ela já colocou isso em audiência pública e vai dar um prazo aí de um ano mais ou menos para as companhias se adequarem a isso, né? A outra coisa que ela já sinalizou, mas isso não... Ela disse que vai ainda apresentar o projeto, é a questão da regulamentação das enxutex. Então, hoje, você lê o Estadão, no Brasil já tem 240 enxutex. É impressionante isso aí, prolifera feito, né? E muitas delas são meramente sistema de comparação de preços, são coisas que, digamos, abrangem uma parte mais elementar, mas tem algumas que são bem complexas, né? Você pegar a que é citada lá no Estadão, do Marcelo Blay, a Minutos Seguros, né? Já tem 400 mil clientes, quer dizer, ele faz o comparativo para você de várias seguradoras, né? E eu acho que no futuro nós teremos, talvez, até seguradoras operando online, não para seguro complexo. Automóvel ainda exige um certo aconselhamento, né? A Minuto, por exemplo, você vai lá, faz a cotação, depois você interage com uma pessoa que vai te explicar as coisas que você tenha dúvida. Se a franquia, sim, é melhor, se a franquia, sabe? Agora, seguro viagem, por exemplo, seguro viagem é banal. Você chega lá e diz, eu quero um seguro que me garanta não sei quanto de roubo de bagagem, não sei quanto de despesa médica, não sei quanto. Você compra diretamente no site da seguradora, né? Eu acho que no futuro, eu já vi até uma companhia aqui no Brasil, Pits, se não me engano, que está lançando um seguro de celular assim, onde você pode fazer o seguro do teu celular pontualmente, em vez de você fazer o seguro, então você fala, eu vou passar, sei lá, um mês na praia, na minha casa de praia, onde não tem ladrão nenhum, nem nada, você não faz o seguro. Eu vou atravessar a Avenida Paulista durante a manifestação. Não que os manifestantes sejam necessariamente, mas tem um descuidistas que aproveitam, né? Então, seguro é o pay per use de novo, né? Quer dizer, você pode fazer o seguro em função da tua necessidade, né? E por um período específico também, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. A gente está vendo isso também em outros meios também, que não sejam seguros, né? E vamos lá. Vamos começar um pouquinho sobre distribuição dos seguros, né? O senhor já começou falando sobre a parte da internet, a reportagem que saiu hoje no Estadão, né? Na sua opinião também, o senhor já comentou que ainda falta, ainda um pouco mais de capacitação para as pessoas, para os vendedores de seguros, né? Conseguirem vender esses seguros, né? Enfim. Então, o que você vê daqui para frente aqui no Brasil sobre isso? É um debate grande, né? Isso aí, os corretores de seguro se sentem muito ameaçados pelas novas tecnologias e tudo mais. Eu acho que a solução para isso é eles aderirem à tecnologia e eles implantarem a tecnologia. Porque, na realidade, eu, por exemplo, trabalhei um tempão em companhia de seguro, nunca fiz seguro sem passar por um corretor. Por quê? Porque eu acho que na hora de... O seguro a gente, às vezes, esquece, né? O pessoal foca muito na venda. Não, vamos fazer a venda, então? Venda online, venda online, venda online. Qual é o objetivo principal do seguro? É pagar sinistro, né? Exato. Então, nós arrecadamos, só para você ter uma ideia, o ano passado nós arrecadamos cerca de 400 bilhões de prêmios e pagamos cerca de 300 em sinistros, resgate de previdência e tudo mais. Isso representa a bagatela de um bilhão de reais por dia, se você pensar. 290 a dia, quase, né? Por dia útil, né? Um bilhão. Porque as companhias estão pagando um bilhão de reais por dia útil. Por que nós estamos focados só na venda, né? Nós estamos focados nesse pagamento, no resgate que a pessoa faz, no sinistro. A pessoa está lá no momento de estresse, com o carro dela que bateu, nervosa, não sei o quê. Quem não quer entrar num call center e ficar digitando 50 números para chegar lá ou então falando com o assistente de voz do call center. Nesse sentido, eu ainda acho que para o seguro massificado, o corretor ainda tem um papel importante a desempenhar. Agora, ele tem que se informatizar, ele tem que se colocar, ele tem que se capacitar e tudo mais. Tanto que nos cursos, eu não sei qual é a tua experiência nos cursos que eu tenho dado palestras e tudo mais, eu percebo que mais ou menos, não diria metade, mas um bom 40% da audiência são de corretores. Então, eu fico contente de ver que o corretor, além de fazer o curso de habilitação e tudo mais, faça um curso de especialização também para entender outras áreas. O cara que vende só automóvel, de repente, pode entender de previdência, de vida, de residência e vender esse produto. Então, eu acho que o corretor, como, tem até um gráfico interessante que eu peguei numa empresa de insurtech, que ele faz assim, quatro quadrantes. Ele coloca o seguinte, produto simples, produto complexo. Pequena e média empresa e seguro massificado. Em cada quadrante desse, então você tem, por exemplo, aqui o seguro, quando é seguro massificado e o produto é simples, pode automatizar com inteligência artificial, né? Eu falei, seguro viagem. Seguro viagem, você preenche lá os caras. Você preenche lá, você sabe o que é? Preenche lá, eu quero saber quanto eu vou receber, quanto eu vou ser reembolsado. Então, esse é possível de ser vendido. Agora, os seguros, por exemplo, mais complexos, tipo seguro corporativo complexo, você pode ter um auxílio da inteligência artificial, pode ter um auxílio de outros mecanismos, mas esse vai depender sempre de um consultor, né? Que será um corretor especializado, né? E aí, no meio disso, você tem possibilidade de automação ou não, sempre auxiliando o cara que está lá na ponta, né? Eu acho que é muito importante que o corretor de seguro se qualifique e que continue progredindo para conseguir atender isso. porque as companhias de seguro não têm efetivamente quem está lá na linha de frente é o corretor. As companhias de seguro, o comercial da companhia de seguro geralmente está atendendo ao corretor. E você achar que você vai suprimir simplesmente o corretor, pode ser que... O pessoal cita muito o exemplo da Inglaterra, mas na Inglaterra, os países onde a responsabilidade civil obrigatória, eu vejo o caso da Austrália também, o seguro de RC obrigatório, você entra lá, você fala, bom, você tem que fazer um seguro obrigatório, não tem muito o que ficar imaginando, tem que dizer, tem que proteger para pagar tanto e acabou, né? Agora, o nosso seguro ainda é muito do casco, da... Eu acho que aí nós temos que caminhar muito, sabe o que é? Para pacotes, várias companhias já estão trabalhando nisso, por exemplo, a área de pequena e média empresa, a área de... Minha esposa, por exemplo, é psicanalista, ela tem um consultório dela, ela vai fazer o seguro, ela tem que responder ao questionário, quanto você imagina que terá de danos elétricos? Ela chega para mim e fala, caramba... Por sorte, ela tem um marido de engenheiro em casa, que também não tem a menor ideia, mas em todo caso, eu sei para quem perguntar, né? As companhias hoje estão caminhando, eu acho que várias delas já tem pacote, onde você chega lá e fala, se a senhora tem um consultório de X metros quadrados, dano elétrico é tanto, né? Já tem uma fórmula de... A inteligência artificial que é embutida nos bancos de dados já quantifica essas coisas, né? Já quantifica, né? Eu acho que isso é o caminho. Tá ótimo. E vamos falar um pouquinho, para finalizar, né? Das perspectivas de disrupturas, né? São os insertex, os blockchains, os OITs, os veículos autônomos. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que... Cooperativas, principalmente, né? É cooperativa. Cooperativa eu vou deixar para o fim. Tá bom. Eu acho o seguinte, tem muita conversa para o futuro, eu acho que é isso mesmo. Hoje mesmo no Estadão, estava lendo lá o Jornal do Carro, não sou muito fanático por carro, mas sou fanático por tecnologia. Então, eu vi lá que tem um Jaguar, não é a minha pretensão comprar um negócio desse, mas, em todo caso, eu vi lá um Jaguar, custa a bagatela de 400 mil reais, que é 100% elétrico. Ah, legal, vai, vai, legal. O carro é 100% elétrico. Veículo elétrico, Estevão, tem uma vantagem fenomenal. Eu sou engenheiro eletrônico, então adoro. Um motor elétrico tem 10 peças móveis e pronto. O motor, a combustão tem dezenas de peças. Então, aquele negócio de aquele monte de peças e tudo mais. Motor elétrico é simples, tem um rotor, um estator e... E ele, você não precisa de transmissão, porque ele, você não é do tempo do bonde, mas quando a gente tinha bonde aqui, o bonde, o cara tem um real estátua e ele anda aí. O ônibus elétrico também, o cara acelera, desacelera e pronto. Então, ele simplifica enormemente. E um veículo de tração nas quatro rodas, tem um motor em cada roda, então esse Jaguar aí vai de 0 a 100 quilômetros em 4 segundos. Nossa, é rápido. Que é a metade do que fazem os outros carros. Agora, a contrapartida disso é o seguinte, metade do peso dele são as baterias. Exato. E ele tem uma autonomia para 400 e poucos quilômetros. E aí você tem, diz que as oficinas da Jaguar vão ter lugares para você plugar e tudo mais, mas tem em todo canto também, a oficina da Jaguar. E eles vendem um carregador para pôr em casa, que aí que eu fiquei mais assustado é isso. Para cada hora de autonomia, você precisa de 11 horas de carregamento da bateria, coisa que eu valho. Se eu entendi bem, quer dizer, se eu li bem. Mas é um negócio assim que você precisa deixar a noite inteira ligada para depois poder andar alguns quilômetros. Mas a tecnologia está evoluindo, então o carro elétrico é o futuro. Você vai para os escandinavos, lá na Noruega, todo mundo tem um carro. Na Suécia, todo mundo tem um carro plugado na tomada, tem carro híbrido. Isso vai mudar? Vai mudar, porque o carro será mais fácil de reparar. Então vai mudar a parte de reparação. O carro autônomo já é um negócio um pouco mais complicado, porque eu acho que veículo autônomo em autoestradas, bem feitos e tudo mais, funciona bem. Eu não vejo muito ainda aqui no Brasil a gente trabalhando com veículo, que você solta ele e sai dirigindo por aí. Então isso aí eu acho que vai demorar mais tempo. Agora o pessoal fala muito aí, a geração mais jovem, de não ter carro, usar carro compartilhado. Como se você tem patinete, se tem bicicleta, os carros serão assim talvez. Inclusive já temos aplicativos no Brasil, que entrou recentemente, que você aluga o carro por hora. Então isso aí vai ficar... Agora você vê hoje mesmo, saiu uma resolução da prefeitura obrigando a ter seguro de patinete. Já tinha uma companhia que tinha lançado seguro de patinete. Porque tem também acidentes, o cara de repente, sei lá, bloqueia a roda, freia errado, cai no chão. Então eu acho que vai mudar completamente o contexto. Isso aí eu acho que no seguro de automóvel nós vamos ter realmente mudanças fantásticas. Eu tenho um carro, que está mais já nessa linha, um Volvo, um desses mais recentes, que tem um semi-assistido, que você está na... Então quando eu estou andando lá na Carvalho Pinto, quando eu mudo de faixa duas vezes, ele já me acende um negocinho dizendo assim, vamos tomar um café, o próximo café fica não sei aonde. Quer dizer, ele acha que eu estou desviando porque eu estou com sono. Então eu acho que essas coisas vão evoluir muito. O carro autônomo vai colocar uma nova problemática para o seguro, que é a da responsabilidade civil. Quer dizer, se o carro autônomo atropelar alguém... De quem é a culpa? Que é a culpa do fabricante, do engenheiro de software que fez. Nós estamos vendo hoje em dia os Boeing 737 Max, que estão todos proibidos de voar porque tem um problema no software de compensação do voo e tudo mais. Então esses dois aviões que caíram, a culpa é de quem? Do programador que fez o programa, da Boeing que não viu que tinha o problema, do testador. Então isso vai colocar toda uma problemática nova em responsabilidade civil. As Inchutex, a gente já falou, eu acho que é o futuro, vamos ter um evento aí dia 12 e 13, um evento com mais de mil participantes sobre Inchutex. Eu estou lá no comitê, me chamam lá de curador, é uma espécie de comitê de organização. Eu acho que tem muita coisa interessante e muita coisa que é tentativa ainda, mas certamente é o caminho. A tecnologia de blockchain aí é um caso à parte, porque todo mundo pensa só no bitcoin. E o bitcoin é uma coisa que serve, para que serve o bitcoin? Para acumular o dinheiro lá, porque você não encontra lugar nenhum onde você compra coisa com bitcoin em muito pouco lugar. Mas a tecnologia em si transcende o bitcoin, o Ethereum, outras tecnologias que usam a mesma criptografia. E hoje você já tem na Europa um negócio que se chama B3i, que é um consórcio formado pelas 15 maiores seguradoras da Europa, que está estudando o uso da blockchain e algumas seguradoras, a Alias já tem isso, a Azuri, que eu acho que é a outra que anunciou, várias delas já anunciaram, usa a Swiss Re, o uso do blockchain como meio de comunicação, por exemplo, clientes corporativos. Então você tem seguro, resseguro, tem prestadores de serviço, a tecnologia do blockchain, o que é um banco de dados distribuído, onde você, todo mundo tem acesso àquele banco de dados, desde que tenha a chave de acesso. Então eu acho que isso aí é um caminho que tem muito futuro, aliás, a nossa superintendente Solano já falou também que ela vai se interessar no blockchain, então é bom a gente ficar... Bom, finalizando a cooperativa. Na cooperativa tem uma visão que distoa um pouco da visão do pessoal do mercado, de modo geral, porque é uma tendência muito grande de dizer, não, tem que criminalizar as cooperativas e tudo mais, porque elas são ilegais. A realidade é a seguinte, nasceu mais ou menos 15 milhões de veículos segurados conosco e tem mais ou menos uns 2 ou 3 milhões nas cooperativas. Qual é o grande problema das cooperativas? É que elas não têm solvência, elas não têm um capital para garantir os grandes desvios e tudo mais. Eu fui segurado de uma multa, que nada mais é do que uma cooperativa na França, foi uma multa de professores, há muito tempo atrás, e teve um acidente grave lá onde um carro ficou parado na Via Férrea, descarrilou o trem, matou um monte de peixe no Rio, deu um prejuízo de 200 milhões de dólares para um seguro que normalmente tinha cobertura só para a RC de você atropelar alguém. Então, o que o governo francês fez? Ele criou a necessidade das cooperativas terem um surplus, que ele chama um capital mínimo, que vai lá para garantir esses desvios. Então, eu acho que, no meu entendimento, modesto, não é o da maioria do mercado, o que a gente deveria fazer é insistir para que a SUSEP regulamentasse isso e tivesse o capital mínimo. Você ia ver que muita cooperativa ia desaparecer também. Agora, as Unimed estão aí na área de saúde, na área de saúde nós temos cooperativas, na área de financiamento, na área de crédito, tem cooperativas. Então, eu acho que combater só pelo dizendo que elas são ilegais, não, tem que torná-las legais. É um pouco que nem o Uber, não é? Professor Paulo Barracini, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. A senhora sempre é bem-vindo aqui na Fipecaf. Tá bom? Vamos abrir rapidamente para perguntas. Então, o Felipe Araújo, ele quer saber como, assim, se o mercado de seguros, ele tende a crescer mais nos próximos anos. Nós temos, se você pegar a CNSEG, não tem os gráficos aqui para te apresentar, né? Mas se você pegar no site da CNSEG, tem uma parte de estatística lá, você vai ver que nos últimos 4, 5, 6, 10 anos o mercado tem crescido sistematicamente, mesmo em períodos em que o PIB não tem crescido. Então, o mercado tem crescido por quê? Porque o brasileiro cada vez mais tem consciência da necessidade de fazer seguro. Então, eu acho que é um mercado... Eu, pelo menos, sou otimista. Eu trabalhei 40 anos, já estou... Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Já estou na minha fase, que eu deveria estar em casa tranquilamente, ou velejando tranquilamente, mas estou aqui porque eu ainda acredito no mercado de seguros. Eu acho que... A Carol Guerra quer saber por que os planos de saúde, por adesão, que não são aqueles individuais, sobem muito mais do que a inflação, e lá fala em dono de 10%. Na realidade, é um debate mundial esse. A inflação médica, na realidade, é devido ao fato que você tem cada vez mais novas tecnologias serem desenvolvidas. Eu, recentemente, me operei, por exemplo, de uma hernia inguinal. Uma operação simples, que antigamente você fazia... O cara abria a sua barriga, punha lá, agora eu fiz por lá paroscopio, o cara faz dois furinhos, vai lá, põe uma tela e já me ofereceram. Então, se quiser, você pode fazer por robô, quer dizer, só que custa 30 mil reais a mais. Então, na realidade, eu falei, bom, como o meu plano de saúde não cobre, eu não vou fazer por robô. Mas um dia vai ser, né? Então, eu acho que a inflação médica, na realidade, é complicada. Agora, tem um fenômeno aí, talvez, de exagero em uso de tecnologia que a gente não precisa. Não precisa fazer tanto exame, tanta coisa. Então, eu acho que é aí que eu acho que os planos de saúde poderiam ter uma atuação mais forte para conter essa alta. Ok. Também vamos conversar mais no próximo webinar sobre saúde. Mais algum? Acabou. Está ótimo. Então, não nos esqueçamos que as matrículas para o curso de gestão e governança, risco e compliance e também de seguros e previdência, está aberto no nosso site, www.fipecaf.org. Está ok? De novo, professor Paulo, muito obrigado pela presença e boa noite a todos. Muito obrigado e boa noite a todos. E aí E aí E aí